A flota Edmilson Gonçalves posicionou a corda americana, ajeita a linha Edmilson Gonçalves. Todos os olhos estão fixos no portão da Brama nesse momento. Acertou os detalhes, pediu a porteira. Vai embora Edmilson Gonçalves, capricha Edmilson, quero ver. Espera os oito segundos que vai dar. Tá na contramão, pegou o balanço do touro, espera que deu. Palmas a ele, galera! Brama Super Bowl PBR. Brama Super Bowl PBR! Brama. Olha que movimento, que manobra boa. A puxada que ele dá com o braço de equilíbrio pra reposicionar o corpo. O touro jogou o corpo dele lá pra fora, a tendência é jogar pra fora. O que ele faz? O contrário, joga pra dentro, entra no equilíbrio e termina a montada. Boa Edmilson!